Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o PowerPoint para concursos. E nessa aula nós vamos falar de forma mais técnica sobre a guia design. Pessoal, dentro do PowerPoint, essa guia design é responsável principalmente pela ideia dos temas, pela definição dos temas de design. Mas o que é um tema? Quando o usuário escolhe um determinado tema de design, isso é algo bem interessante para a parte visual dos slides da apresentação. Porque a escolha de um tema de design altera justamente essa parte visual e gráfica dos diversos slides de uma só vez, alterando efeitos, alterando cores, alterando fontes, colocando objetos, planos de fundo. Eu vou mostrar isso na prática, bem passo a passo. Acompanha comigo aqui. Por enquanto eu tenho apenas um slide na minha apresentação, que eu vou digitar aqui o título V1 Concurso. E aqui nós vamos colocar informática. Agora eu vou inserir um segundo slide, clicando aqui na guia página inicial, no botão novo slide, inserir o segundo slide da minha apresentação. E aqui eu vou digitar aulas e vamos colocar aqui uma determinada forma, um desenho ou um clipart. Vamos colocar aqui uma imagem, então. Vamos escolher uma imagem aqui e vamos colocar essa imagem dentro desse slide. Vamos fazer só mais um terceiro slide. Vem comigo. Clicamos aqui na guia página inicial, no botão novo slide, ou pressionamos Ctrl M, que também insere um novo slide. E aqui vamos escrever mesa. Mesa. E ali vamos colocar uma tabela, com tantas linhas e tantas colunas. Pronto. Percebe que eu tenho três slides na minha apresentação. E agora eu vou simplesmente clicar na guia Design, aqui do PowerPoint, e percebe que existem vários temas de design. Eu vou escolher esse tema aqui, chamado ângulos. E olha como ficou os diversos slides da minha apresentação. Todos eles ficaram com esse mesmo tema de design automaticamente. E esse tema mudou cores, fontes, aplicou objetos, planos de fundo diferenciados. Vamos escolher agora um outro tema de design. Vamos escolher o tema ápice. Olha só como mudou de novo completamente o visual dos slides da apresentação. Vamos escolher agora o tema aspecto. Tá aí. Cada tema altera completamente a parte visual gráfica dos diversos slides da apresentação, de acordo com aquele tema escolhido pelo usuário. Bem, então agora eu quero voltar a fazer mais uma orientação, mais uma observação. Outra coisa que a gente pode fazer também aqui na guia Design é configurar a página. Eu posso aqui configurar a página e escolher se eu quero um slide com a proporção 4x3, 16x9, se eu quero alterar a orientação do slide, paisagem, que é o padrão horizontal, o retrato, que é o padrão vertical. Posso alterar até o plano de fundo dos slides da apresentação aqui, escolhendo outros planos de fundo, como eu escolhi aqui, preto. Então existem várias configurações que a gente pode alterar. Mas principalmente os temas de design, onde ele altera diversas configurações e formatações gráficas para os slides da apresentação. Bem, agora que a gente já sabe o que faz a guia Design, vamos para uma questão de prova falando sobre esse assunto. Acompanha comigo. A questão diz assim, vou até sair da tela um pouquinho aqui. O Microsoft PowerPoint oferece uma série de tipos de slides com relação ao seu visual, para que seu usuário possa definir um estilo mais apropriado ao assunto e ao público para o qual será apresentado. Alguns tipos apresentam mais formalidade, enquanto outros apresentam um perfil mais informal. Abaixo estão imagens que apresentam alguns desses tipos de estilos de slides. O acesso a esses tipos de slides se dá a partir da opção Exibição Slides, Letra B Design, Letra C Estilos, Letra D Exibição Design. Pessoal, como acabamos de ver, a resposta aqui é a letra B, Design. É através da guia Design que nós podemos definir os chamados temas de design, que alteram diversas formatações no que tange à parte visual dos slides da apresentação, como descreve aqui a questão. Então, sem dúvida nenhuma, resposta a nossa letra B de Brasil para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também deixa comentários dizendo o que você está achando aqui dessa série de vídeos sobre o PowerPoint para concursos. Eu espero vocês então na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!